E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Central Pandora. E hoje a gente tem um vídeo com uma indicação mais do que especial, né? Quem acompanha a gente lá no Instagram já deve ter visto que a gente postou o Predador vs. Juiz Dredd vs. Aliens Gênesis Mortais. Essa edição aqui foi publicada pela Mythos agora em julho. A gente não vai falar muito da história nesse vídeo, a gente vai fazer um vídeo mais pra frente explicando um pouco. Ou seja, podem assistir que não vai ter spoiler. Não vai ter spoiler, pessoal. É só apresentando como é que é esse projeto. Então, como a gente falou, ele é uma publicação da Mythos, né? A Mythos vem trazendo bastante material do Juiz Dredd. Já falei aqui, tem um vídeo que eu falo da Megazine. Então, não podia ser diferente. Ela já publicou uma outra história do Juiz Dredd contra o Alien e depois do Juiz Dredd contra o Predador. Aqui, que a gente tá vendo. E essa aqui é basicamente uma continuação, ela é uma semi-continuação ali, né? Se passa depois. É, o que a gente pode falar é que se passa depois. Tem uma referenciazinha, uma história antiga ali. Só que aqui ela é feita basicamente pela 2000AD, pela equipe britânica. E essa aqui é feita pela equipe da Dark Horse, ou seja, uma versão norte-americana do Juiz Dredd. Essa história foi escrita pelo John Layman, que é um cara que já tem, assim, não tem tanta experiência no universo de Alien. Mas ele escreveu também a história de Aliens com a edição inumana lá em 2012, publicado pela Dark Horse também. E ele é um cara que tem uma certa experiência em quadrinho, né? Apesar de não ser nem em Juiz Dredd, nem em Alien vs Predador. Pois é, ele passou pela Marvel, ele passou pela IDW, né? Ele escreveu quadrinhos da Xena, escreveu do Army of Darkness, muita coisa. Então ele tem um estilo mais puxado pra ação, que é bem interessante pra esse quadrinho. E a arte desse quadrinho é do Chris Monahan, que foi o cara que desenhou também o Predador Fogo e Pedra. E, bom, no quesito arte, eu não tenho críticas a fazer a esse quadrinho. Porque tá bem bonito, ele tá realmente muito assim. E falando em qualidade, né? Que você falou da arte, não tem como não elogiar a publicação em si. A Mythos, ela se preocupa muito com os seus encadernados. Então a gente tem aqui a capa dura, muito bem feita. A papel também tem uma qualidade muito boa. A impressão tá muito forte, por assim dizer. Como é que eu vou explicar? Quando a gente recebeu, ele tava com cheiro de tinta ainda. Ou seja, ele tava muito novo, né? Foi um negócio, assim, muito... É um material de muita qualidade. Tanto quanto a primeira publicação. Eles são até bem similares, né? Eles são a capa dura, mesmo tamanho. Ou seja, não vai ter problema pra colocar naquela sua estante, né? Um do lado do outro, porque vai caber tudo certinho. Esse encadernado dos gênios mortais são quatro histórias, né? Ele foi publicado originalmente em 2017, em quatro edições, pela Dark Horse. E a Mythos, ela lançou aqui a versão encadernada, né? Que, no caso, traz essas quatro edições encadernadas. Ele chegou a ser encadernado também lá, pela Dark Horse. Então, provavelmente, eles só trouxeram essa versão pra cá. Então, dentro do quadrinho, você tem as capas, né? As capas de cada uma das quatro edições. E uma outra coisa que eu achei legal, é que no final do Gibi, você tem ali um sketchbook dos personagens, né? Tem alguns detalhes interessantes sobre eles. Dos protagonistas da história, na verdade, do geneticista, dos predadores, do arcebispo Emoji, que são personagens importantes na história, né? Quando a gente vê, assim, Predador, Juiz Dread e Aliens, como essa turma toda se juntou, né? Já teve duas histórias que, apesar de serem Predador, Juiz Dread e Aliens, na verdade, elas são separadas, né? É Predador versus Juiz Dread e Aliens versus Juiz Dread. E agora, nessa edição aqui, eles juntaram todo mundo numa história só. Então, é o seguinte, os juízes estão atrás de um cultista criminoso, chamado arcebispo Emoji. E nisso, eles acabam encontrando o doutor Heinz Todt, que é um cientista maligno ali, né? Ele é um geneticista que está usando DNA de xenomorfo para fazer experiências malignas. Ele usa, né, essa coisa do DNA do xenomorfo ter a capacidade de transformação, né? Essa transformação genética para fazer experimentos. E nisso, ele captura um Predador. Só que esse Predador, ele emite um pedido de ajuda e um grupo de caçada recebe o pedido e chega na Terra Amaldiçoada atrás do Predador que foi capturado. Então, nisso, a gente une ali os três universos, Predador, Juiz Dread e Aliens. Então, né, com toda essa mistura de mundos, a gente tem, como a própria Mythos coloca na capa, o crossover sci-fi supremo, que não deixa de estar errado, né? São três grandes universos do sci-fi na ficção científica juntos. E eu recomendo muito para quem está querendo começar a ler Juiz Dread, em começar por essa história, porque por ela ser apresentada junto com um outro universo, que é o do Alien vs Predador, eles têm que diminuir um pouco na maluquice, que é a narrativa do Juiz Dread. Então, é mais fácil de alguém digerir o que... Começar, né, digerir o que é o Juiz Dread, como funciona ali em Megacid e tudo mais. É um excelente ponto de partida. Se você gosta de Alien vs Predador, já está acompanhando o Alien vs Predador e falar que ele é um Juiz Dread, é uma excelente pedida, né? Tanto esse, quanto o primeiro encadernado que fizeram com as outras histórias. É, eu acho que é bom informar também que, se você não leu as duas primeiras histórias, não tem problema, você consegue entender Gênes Mortais sem nenhuma dificuldade. Bom, pessoal, então é isso. Se você se interessou por Predador vs Juiz Dread vs Alien vs Gênes Mortais, você pode adquirir lá na loja da Mythos. Tanto a segunda edição, a Gênes Mortais, quanto a primeira estão disponíveis lá na loja deles. O link vai estar aí na descrição para vocês. E se você correr na loja da Mythos, você ainda pega um descontinho, ele está saindo por R$50,92. O preço original é R$59,99. Então você economiza ali uns 10%. Então está excelente. E eu vou aproveitar aqui e enganchar mais um jabazinho para a própria Mythos. Eles estão na pré-venda do encadernado chamado Juiz Dread por Brian Boland, que é um dos desenhistas mais icônicos da 2000 AD. Ele definiu muita coisa do que o Juiz Dread é hoje e vai sair lá 92 páginas com histórias desenhadas por ele. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu essa história, comenta aí o que você acha dela. Depois a gente vai fazer um vídeo também falando sobre elas com mais detalhes, com spoilers. Dessa vez foi mais para mostrar o encadernado para vocês. E é isso aí, galera. Valeu. Muito obrigada a todos que assistiram e... A gente se vê no próximo vídeo. Isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho